Olá a todos que acompanham o Giro de Minas. Na manhã de ontem, dia 4 de agosto, foi encontrado o corpo de Elvis Esteves. Elvis estava desaparecido desde o dia 12 de junho e o seu corpo foi encontrado nos fundos de sua residência. A perícia da Polícia Civil foi acionada no local para investigar a causa da morte. A Polícia Militar de Alfenas e autoridades públicas da cidade promoveram na última segunda-feira, dia 2 de agosto, uma ação de conscientização da população sobre o Agosto Lilás, mês de combate da violência contra a mulher. As mulheres que sofrerem qualquer tipo de violência devem entrar em contato através do 180. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou ilegal a greve informada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação. Na decisão, a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto acatou o pedido e deferiu a antecipação de tutela para garantir o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. Caso a decisão seja descumprida, o sindicato pode arcar com uma multa diária de R$ 50 mil. A decisão começa a valer a partir desta quinta-feira, dia 5 do 8. Raíssa Ferreira para o Informa Alfenas.